Oi, ei, ei, ei Oi, ei, 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 ei Oi, ei, 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 ei Oi, eu te deixei, sabia? Oi, ei, ei, ei Oi, ei, ei, ei Oi, ei, ei, ei Oi, psiu Tô te observando, hein Ei, psiu Tô te observando, hein Ô Gravi Toco, ela fica com Tu, tu, balançai Oi, ei, tu, balançai 3, 2, balance, 1, 2, balance Ô dona Maria, pode tá sossegada Ela não tá sequestrada Ela só tá sentando na rola nesse exato momento Fica sossegada Tu batire aqui, batire aqui na pironia Caralho, não para não Vem a televisão, agora senta pro bacho Vava 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 Joga a bucetar no saco Vava 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 Só na colipica mulher vai Vava 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 Bate a bucetar no saco Vavapu, 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 bate a bruxa e talo sai Vavapu, 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 bate a bruxa e talo sai Vavapu, 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 vavapu Hoje não está tipo como, meu rei? Posso falar? Em Beverly Hills, onde tudo acontece Onde as piranhas sobem, onde as cachorras descem Onde as piranhas sobem, onde as cachorras descem Onde as piranhas sobem, onde as cachorras descem Piscinho, tô te observando, hein? Piscinho, tô te observando, hein? O Gravitão que ela fica copo, tu, tu, balançando Tu, balançando Tu, balançando Tu, balançando Ô Dona Maria, voz fica sossegada Ela não tá sequestrada Ela só tá sentando na rola nesse exato momento Fica sossegada Tem uma terequinha, tem uma terequinha, piranha Carralho, não para não Pega a visão, bora, senta pro baixo Vavapu, vavapu, vavapu Joga a buceta no saco Vavapu, 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 vavapu Bate a buceta no saco Vavapu, vavapu Bate a buceta no saco Vavapu, vavapu, vavapu Bate a buceta no saco Vavapu, vavapu, vavapu Hoje nós tá tipo o cloro, meu rei Posso falar? Em Beverly Hills Onde tudo acontece Onde as piranha sobe Onde as cachorra desce Onde as piranha sobe Onde as cachorra desce Onde as piranha sobe Onde as cachorra desce Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Maria Onde as cachorra tadas Onde as a cachorra Onde as cachorro Onde as cachorra